Oi, 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 boa tarde, boa tarde, muito boa tarde, meu amigo, minha amiga, você, meu companheiro fiel daqui das nossas lives, eu queria te mandar um abraço, você viu o começo da live, você viu, sabe porque que eu não entrei junto, eu vou revelar, não posso fazer isso, mas eu vou revelar, eu estava tomando sorvete, e aí, amigo, hum, está só meio copo, eu estava com medo mesmo, sério, você que tem um quiosque, um quiosque no shopping, você que está começando, ou quer dar um up do seu negócio, vou te mostrar a novidade de hoje, chegou quentinha aqui na Multivize, você está vendo uma máquina de sorvete de piso com três bicos, para sorvete, açaí, frozen, modelo 825B, lógico, tem marca, se a marca é boa, a marca é sorveteque, isso aqui nós temos hoje baunilha e morango, e você, a criatividade é sua, eu sempre falo isso, e repito, faço questão de repetir, por quê? Olha, nesse aqui, sai um, esse sai outro, e esse do meio é um misto, certo? Onde ele mescla aqui, ou mesclado, aí depende da sua região, o que você fala sobre isso, né? Então, é que ele faz o mesclado aqui ao meio, você pode, além de colocar o sorvete, você pode também, é colocar emulsão, né? Você também pode colocar açaí, que é uma outra, uma novidade que você pode colocar e dar um up no seu negócio, então, o famoso casadinho que você faz com sorvete, você faz o casadinho também com açaí, com açaí chocolate, açaí creme, fica a seu critério, depende muito da sua criatividade para as coisas acontecerem, certo? Então, dá uma olhada nos três bicos de novo, quero que você dê uma olhada bem de perto, essa, em específico, não tem a conservação noturna, mas nós temos o outro modelo que tem, viu? Que nós, você deve ter acompanhado a outra lá e você viu que a outra tinha, né? Então, mas olha só as novidades que tem essa, ó, lógico, tem três bicos, né? Economia de energia, redução, claro, né? De energia, que você não é bobo, né? E aí, o que que acontece? Uma redução de carga da unidade de condensação, você tá vendo aí o material dela, ácido inoxidável, grande, facilita a dissipação de calor e o painel de controle inteligente, que você tá vendo aqui, ó, fácil manuseio, né? Olha só, os teclados são esses que você tá vendo mesmo, não tem nada a mais, não. Frequência 60 Hz, potência por segundo, tem gente que pergunta, né? 1800 watts, né? Pode fazer, igual eu te falei, sorvete tradicional, pode colocar com açaí, também que tem uma grande saída. Ó, serve pra você colocar em casa, escola, restaurante, igual eu tava te falando, aproveita e a criatividade é totalmente sua. Aproveitar que o Jorge tá indo pra lá, olha só o que que eu vou te mostrar. Você sabe que uma qualidade dessa, a gente fala que ela tem qualidade, que ela é aço, que é isso, mas não é só falar, tem outros mais importantes que certificam o que nós estamos falando. E sabe o que que é? Nada mais, nada menos que o selo inmetro de qualidade, pra você ver, o selo de compulsório que você tá vendo aqui, ou seja, não é qualquer máquina, é pra começar, ela tá liberada pelo inmetro. Então, já começamos por aí a nossa vantagem, além de tudo que você tá vendo, certo? Então, ó, escola, bares, você fica à vontade em levar. Tem mais gente aqui, tá bonita, né, Rogério? Também gostei, né, cara? Show de bola essa máquina. Um abraço pra você, Rogério, obrigado pela sua participação. Já Hilton Souza, Andréa Souza, é, tá bonitinho os dois aí, hein? Promoção da máquina Laser. Ó, o pessoal tá te respondendo aí agora, tá? 60 por 40, 60 vases. Não, beleza. Já isso, o pessoal tá te respondendo aí agora, pode ficar tranquilo que tem sim, né? Estamos chegando no final do ano, Black Friday, lá, 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 que ela só tem vantagem. E aqui, vantagem você já tem, porque a Multivisor só te dá vantagem, meu amigo. Bom, o que eu tava te falando dessa máquina, olha só, a facilidade que ela tem. Algumas máquinas você puxa e ela sobe automática. Essa não, você pode controlar, que às vezes você tá aqui sem querer, escorrega e tal. Essa não, essa tem um grande controle de você colocar e quando acabar, você volta. Então, você faz o controle, né? Então, se você quiser fazer algum desenho, se você quiser fazer alguma coisa, ela tá liberada pra isso, certo? Bom, o que você tá vendo é isso mesmo, não tem muita, ai, será que tem um botão extra que ele não falou, certo? Dá uma olhada aqui, só pra você ver, ó, como ela é por dentro, olha o suporte, né? Tá vendo? A arte inoxidável em todo, ou seja, fácil limpeza, você pode, quando ela acabar, você pode limpar ela normal, não tem produto especial nem nada, tem as duas, né? Essa aí é o morango que eu falei pra vocês, né? Certo? Então, ela é uma máquina tranquila, onde você, tá vendo? O espaço, ela não ocupa muito espaço, então você pode colocar ela em algum lugar que, lógico, né? Respeitando o espaço, depois você vai ver no manual, né? Não pode colar ela na parede, porque ela tem esse espaço de respirar, por causa do motor, mas você respeitando esse espaço, ela vai te dar muita alegria, por quê? Ela é direto, então ela já tem a temperatura onde você regula, já que nós estamos aqui, eu tava tomando sorvete e já acabou, porque eu tô aqui de bobeiro, o nego já pegou, já foi embora com ele, né? Então, ó, vou tirar mais um pouquinho pra você ver, vou até deixar o microfone aqui em cima. Volta pra cá, volta pra cá. Se eu errar, não é pra você rir, tá bom? Fica aí na sua. Tamo lá! Ó, fácil manuseio, vou fazer aqui, ó. Coloquei. Bonitinho, voltou. Então, né? Ó. Rapaz, pensa num negócio que tá gostoso, ó. Que eu falei pra vocês, né? A grande vantagem, você viu a qualidade que é? E é isso, não tem mistério, é o que colocou, foi, voltou, só isso. Agora é você ir controlando, claro, deixar aqui, não deixar muito cheio, pra não ultrapassar, mas é isso. Vou te dar uma outra vantagem de você comprar ela, sabe o que que é? Na compra de uma, você agora presta bastante atenção que eu vou te falar. Vantagens e vantagens. Ó, tá vendo essa qualidade, ó? Inácido, inoxidável, não tem mistério. É o que você está vendo, refrigeração em dia, é só você controlar por aqui, ó. O painel digital é simples, não tem muito mistério. E é isso que você está vendo mesmo. Grandes vantagens. Lembra que a Multivize sempre traz pra você fazer o que você necessita. E lógico que a criatividade dos clientes, o que você precisa, depende muito de você, do que você tem, certo? Não tem muito, não tem muito, não tô enrolando vocês. É isso que você tá vendo. Quero que você dê uma última olhada, porque eu vou te deixar na saudade aí e eu tomando sorvete, claro, né? Então, ó, um abraço pra você que entrou, ó, faz igual o coelho fez, o brindes coelho fez. Fala de onde você é, que nós gostamos de dar um abraço, de dar um alô. Ó, galera do Acre, beijo pra vocês aí, tá? Beleza. Salvador, tamo junto, tamo junto aí, viu? Showroom aí. Ó, e daqui um pouquinho nós vamos fazer live aí, né? Nos showrooms distribuídos, tá? Vamos fazer em BH, vamos fazer em Salvador, Recife, Rio Grande do Sul, que abriu faz pouco tempo, Goiânia, BH, então, nós vamos nesse showroom, vamos fazer tudo. E quando nós somos nesses showrooms, vai ter brinde pra você que estiver perto, pra você que morar perto, vai lá buscar, vai estar valendo tudo. Você não tá entendendo o que eu tô falando, certo? Bom, queria deixar aqui um abraço pra vocês, agradecer mais uma vez. Lembrando que toda semana nós estamos aqui numa live e, toda vez que a gente tiver uma live, tem novidades, tem coisa boa pra vocês. Bom, nossos contatos, mais uma vez, www.multivise.com.br. Se você quiser um WhatsApp também, manda um WhatsApp pra gente. 9, 34 da frente, né? 9, 9, 6, 9, 7, 80, 58. E pra ligar direto, 4,005, 90, 91. Lembrando que nós estamos segunda a sexta, de 8h20, e sábado de 8h30, a meio-dia, certo? Queria deixar um grande abraço pra você, um excelente final de semana. Lembrando que semana que vem estamos aqui firmes mais uma vez, e te trazendo sempre novidades. Sabe por quê? Porque a Multivise empreende com você. Um abraço, fiquem com Deus, até a próxima. Fui! Peraí que eu vou tomar sorvete agora.